Olá, meu nome é Rodrigo Ferraz, estamos aqui hoje no nosso quinto vídeo para falar um pouquinho sobre o cadastro no Mercado Livre. É simples, fácil e rápido. Você entra aqui no site, ok? Mercadolivre.com.br Clique em cadastre-se Coloca seu nome, sobrenome Coloca o seu e-mail, pode ser Gmail, Hotmail, não tem restrição no site do Mercado Livre. Repete o seu e-mail Seu telefone, de preferência o celular, que é onde o seu cliente vai encontrar com mais facilidade, porque ele vai te ligar para perguntar sobre informações. A senha, você usa uma senha que realmente você não se esqueça, porque é complicado mudar a senha. Dá um ok, já vai aparecer aqui o seu cadastro, tá? Você clica aqui, pede para alterar esse nome que vai aparecer, ele vai te dar um nome fictício, você altera conforme o nome que você está escolhendo. Para o seu, para a sua loja virtual. Vem aqui, configurações, dados pessoais, modificar aqui o nome, o apelido que eles te dão inicialmente. Aí você coloca o apelido de sua preferência, eu estou colocando aqui Ferraz Express, mas você pode colocar qualquer um. Tá? Você já modifica isso antes de confirmar aí a sua assinatura. Dá um modificar, ir para a minha conta. E já está aí a sua conta aí, pronta para você começar a cadastrar. Antes de você começar a cadastrar produto, você tem que confirmar, entra no e-mail. No seu e-mail, confirma o seu cadastro, ele vai levar para a página inicial. E aí você já vai poder estar cadastrando aí, começando a vender online aí, direto no Mercado Livre, tá? Eu vou estar mostrando mais um vídeo na próxima sequência, de como cadastrar o seu produto. Muito obrigado, se você gostou do vídeo, curta aí, compartilhe, faça comentários. Obrigado. Obrigado.